E lá vamos nós, Warhammer 3, rapaziada! Vamos ver o que vai nos esperar nesse jogo sensacional, meu irmão! Cara, acesso antecipado aqui e vamos ver... Cara, vocês têm que acompanhar. Não tem outra palavra aqui. Olha isso, cara. Só olha isso. Depois a gente conversa. A Tome de Fates. Ele revela os segredos do passado, o presente e o que pode vir. Muitos pensam eu fortaleza a ter esse livro, mas eu só posso usar ele em serviço aos outros. Essa é a minha cursa. Ela se levanta, me tormentando mais uma vez. Feeding sobre os misterios desse mundo. Desenvolvendo eles em oportunidade. Mas oportunidade para quem? E a oportunidade é para a gente, cara. Está acompanhando esse jogo sensacional em acesso antecipado, meu irmão. Eu estou jogando esse jogo tem umas duas semanas, então vou te falar. É incrível. Então aqui você tem um menu de novidades, né? Para o jogo, né? Você vai ter acesso antecipado a algumas coisas para quem tem aquele... Total War Axis, né? E as campanhas, né? A gente tem a nova campanha aqui que a gente pode seguir. Campanha do Prólogo Multiplayer. Mas hoje nós vamos focar aqui na nova campanha. E vamos ver o que nos aguarda. E se liga novamente nisso aqui. O mundo foi feita por uma tempestade de energia de arcane. A venta de magia se torna em uma mistura. A tome de amilha me levou no norte para encontrar o porquê. Ele me dirigiu para uma fortaleza distinta em sangue. Uma batalha foi disputada lá, mas o espírito ainda permaneceu. No shadow de um portão rompido, o caminho terminou. Foi aqui que o tome conversou com os mortos. Eles disseram de Erson, o deus de Kislev, perdido na escuridão. Um príncipe no príncipe venturou para o salvar ele. Mas ele fugiu do caminho e foi corrompido por caos. O servidor se tornou... Executioner. A única batalha, perdido na fé, pierde o coração de Erson. E assim o deus deus robrou. A batalha que rompou o mundo. Espíritos, onde está Erson agora? Ele está aqui no norte? Além do maestro, no realm do caos e forja de souls. Ele está vivo? A batalha e morreu em prisão. Ele está no shadow. O que shadow? Demons? O mestre do escuro. O mestre do escuro. Eu conheço quem observou o bear. Belacor. Apenas um louco vai desafiar Belicor, e ainda, o poder de um diabo morto, não há mais grande prêmio. Uma sombra de sangue do ursão vai romper a minha cursa, terminando a minha servitude a esse livro acusado, livre de profissão de seus segredos. Mas o ursão está fechado na Forja de Sôles, profundo no reino do caos, e eu não posso entrar nesse domínio de malha. Todas as rotas foram fechadas pelo Maelstrom, deve haver um caminho. Ah, a tome unveils a spell to summon a portal, one to bypass the Maelstrom, and create a door into chaos. Knowledge to bargain, for I need an ally. One who is tempted by the power of the Godbear, and can withstand the horrors within. E agora vem a grande situação. Todo Warhammer 3 gira em torno da história de como vai conseguir o sangue de urso, então cada um desses carinhas aqui, meu amigo, tem uma função. E ou eu vou fazer sempre o que eu sempre gosto, que é jogar com os caras que vão se ferrar mais, que é Kislev. Kislev, como você já percebe, é inspirado na Rússia, é a civilização que fica mais ao norte do Velho Mundo, também conhecido como o Reino da Rainha de Jirol Frozen. Trata-se de um país poderoso e belicoso. Os habitantes de Kislev são guerreiros brutos como lobos, independentes, valentes e determinados a defender a terra-mãe, pois são baixião contra os horrores do norte. Kislev é atacada constantemente por Horda do Caos desde sua fundação. Incontáveis gerações de Kislevitas lutaram e morreram nas tundas cobertas de neve dos Severos Oblastes do Norte. E é graças a esses bravos guerreiros Kislevistas que a humanidade conseguiu prosperar no sul e se mantém protegida em lares aquecidos, enquanto os filhos e filhas de Kislev lutam até o último suspiro. A terra-mãe engarei devoção para invocar os deuses de Kislev através dele junto de seguidores e afirmem seu poder. Atamãs designem um Ataman para governar a província e obter benefícios exclusivos e a corte gélida. Treine Frozen do frio e bruxas do gelo para que elas tenham poderosos atributos quando recrutadas. bruxas. E aí a gente vai com Kislev, meu irmão. E aqui a gente pode começar com Katerine, que é a Frozen. Bruxas. Arranha! Bruxas. Muita-se, a Rosalto! Da Borracha! O que ela vai com Kislev? E aí a gente pode começar com Kislev e a Rainha do gelo governam a terra com uma magnificência imperturbável acredita que seu domínio da magia do gelo venha da própria terra mãe concedida pelos picos gelados e tundra desolada 10 por ações bem sucedidas de um gelado de frio na verdade devoção seja controle mais três de nível para as dons delas de frio foram recrutadas e menos dois turnos treinamento da corte gélida menos seja corrupção menos 50 unidades de guarda do gelo e menos 50 por cento chance de errar a gente vai jogar no lendário aqui tá que se leve no mapa né aqui no caso é expansão do norte né que vai para os quatro reinos do caos e as configurações aqui né conselho mínimo né pelo amor de deus não quero que ninguém e chame a paciência e vão salvar na nuvem por causa de um dos problemas que já tive conceitos né então vamos lá vamos ver o que nos espera o que nos espera o que nos espera A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Choose your last words wisely, old man. Through your bloodline, you and the bear are one. See past your grief. Search your heart. Our person is alive. He speaks the truth. We have lost what is most precious. Many say I am at fault, that I no longer have the right to sit on this throne. So I stand. I stand with my people, all of you. And if it comes to it, I shall die with my people. We have been blinded by grief. Ursun lives. And while he fights to draw breath, we fight for him. For Ursun! For Kislev! For Ursun! For Kislev! For Ursun! For Kislev! For Arsene! For Kislev! For Arsene! For Kislev! For Arsene! For Arsene! For Arsene! Kislev marcha north. Into hell. Nosso objetivo é resgatar o deus urso de Kislev das guerras de Belacor. Após uma barganha cerrada, chegamos a um acordo fora de tudo para guiar os clevitas ao deus perdido deles. Vá, então, antes de mudar a minha mente e cairá-lo na terra, me convence. Vá, seu Senhor, há inimigos perto de lá, que enfrentam seu trono. Se nós salvarmos os urso, eles devem ser tratados primeiro. O Maelström já forçou os norte-mães, os cumprimentos dos poderes escuro, into Kislev's lands. Eles levam o Gerzlef. Mãe os inimigos. Esses incursões, e o vento fina, têm um desigualdade no sujeito do seu reino. Os seguidores da grande Orthodoxia desigem seu reino. Facifirem essas malcontentas, através de motivos diplomáticos ou de poder marcial. Kostaltin, o Supremo Patriarcho do Urso, é o instigador deste sentimento rebeldeoso. Os inimigos devem ser tratados. Se deixados para festecer, vai causar um schismo, que Kislev nunca vai se recuperar. Desafortunadamente, há alianos que se encontram em nossas fronteiras, para o sul e sul. Há uma aliança mais rápida com o Império, e aqueles Kislevites, que sempre têm sido loyais com seu sangue. Pelo que tem a fazer, seu Senhor. Se a terra-mãe for assegurada e seu Deus salvado, deixe-me começar. E lá vamos nós. Cara, o jogo de Kislev é baseado na corte gélida. Então, a terra-mãe, as facções, ganham devoção do povo através de ações variadas, como enfrentar o caos, construir estruturas religiosas, a devoção serve para realizar invocações da terra-mãe relacionadas a um dos diversos deuses clevitas. A corte gélida. Na corte gélida, as poderosas heroínas, donzelas do frio e senhoras bruxas do gelo, treinam para depois serem recrutadas. O treinamento leva tempo, e as escolhas feitas durante o processo funcionam nos atributos do personagem. Isso é bom. Quase um RPG, né? Os atamãs. Os governantes leves podem nomear atamãs para comandar as províncias. Cada atamã fornece bônus ao território supervisionado por eles. Enfrente o inimigo, né? Vamos destruir essa facção aqui. A gente vai ganhar mil, dez de devoção, e uma donzela do frio, né? O que acontece? Vamos compreender um pouquinho mais como está o Warhammer 3, né? Aqui em Kiss Live a gente já tem aqui Aumentar os coçares, né? Que essa tropa aqui, meio lixosa deles, não vai adiantar de nada, diga-se de passagem. Aguarda só aqui mesmo para ter... Então... Vamos focar onde a gente vai precisar, né? Que são as tropas. Só tem um porém, né? Pera aí, deixa o pai entender isso. Guarda do Kizar, Guarda do Kizar, Legião de Grifos. Isso é muito importante. Palácio de Boca. Barca! Coloca uma banca de comércio, né? Coloca uma banca de comércio, né? E aqui a gente pode recrutar os heróis. Recrutar senhores. Nossa guarnição. Guarnição deles. bem pequena o nosso exército o exército deles cães de guerra né normal a gente vai começar aumentando a resistência fazer essa parte aqui na da terra Kislev, Eringrad, Praag onde cada vamos começar pela terra e depois que ele leve aqui a terra-mãe onde a gente pode invocar né um dos deuses o meu irmão é que coisa maravilhosa torre né a gente pode torre de vida de trovão como deus guerreiro que rompe o céu para criar relâmpagos né o urso né o deus dos ursos vai ganhar cinco a pois o pão povoado saliac mas só por torna que eu já vou começar ali né eu vou lutar por tor aqui tá corte gélida ainda não pode conviver convocar ninguém diplomacia os caras me odeiam meu irmão nem sei onde eles estão também pra lá olha o grande o que você tá bem aqui ó longe pra caraca o impacto do comércio aqui deixa só dá um mil cento e setenta e cinco né vamos ver como vai ficar estourna ou e aí você e aí e e aqui e aí e aí e aí e aí o couto greetings em behalf of the empire yeah work ring O Império, se aproxima amigo e se torna a glória do Império. Sim! O que? Bem-vindos em nome do Império. Então seja isso! Mistra do Ice! E lá vamos nós para o campo de batalha para ver o que vai acontecer. E cara, canalizar energia sempre me deu mal. Então nem vou. Cara, vamos lá. Só para me dar mal pela primeira vez no Arrametreja, vamos ver. Já falei? Sempre me deu mal. Eu sempre perco. Incrível! Olha só mesmo! Colocar aqui. E a Kizarina vai ficar aqui. Olha que furozinho aqui ó. O Guarda do Gelo. Leopardo da Neve. Os Lanceiros Alados. Defendentes do Geisland! Para fugir é ser desloial. E desloialidade significa execução. Você pode vencer! Você tem que vencer! Vamos lá, Frozen! Jardes dos Leopardo! Já nunca conheci! Está forte! Que ferocino ser clara! Não é isso, né? O MOTHER LANDS, FIMOS! O MOTHER KID LEVEL! BRING THEM DOWN! MAKE WAR! FULL CHILD! FULL CHILD! VINE! VIN keinen FUN! Marcha para THEM! SARINA KATARIN! Cara, é um pecado não ter sangue, né? Eu até entendo em um consenso que eu não vou jogar com o povo de Korn enquanto não tiver sangue, porque, cara, não tem lógica você jogar... Você as destruirá! Os caixas de sangue. Os caixas de sangue sem sangue. Não tem lógica pra mim, mas... É algo que eu sei. Acho que já deu, entendeu? A relação a isso, esse lance, o pessoal fala pra mim... Ah, por causa da... Omeia a antodaxia! Omeia a antodaxia! Meu irmão, jogo de guerra! Comece! Apoio! Sim! É acertável! Seguem o frio! Comandantes da Terra! Dysslabites, movem! A reina demanda suas cabeças! A reina demanda suas cabeças! Estou chamada de minha magia que tira. A reina desabadada. Diversos do invés. Serena Katherine Kizneth. É minha, de certo. Seguem! Nós servimos a terra da Mãe. NONE SHALL QUESTION ME! Kneel before your queen. Ice queen of Kiznir. We must take shelter. They are one people. I control the Frosts. A step to defy. We are in our element. Mistress of Ice. They will fall. Frost Maiden. We are out of the Eloise. To be attacked by Ice. So you will obtain an exquisite trabajo. Ela não é sua. Eu não vou cumprir. Refusado. Nascido a governar. Pronto. Ali é a região. Caramba, tá difícil mesmo, hein? Sobre a renda. E aí? E aí? Mais um avismazador. Ficou bem. Ficou bem. Mas, com isso, estamos contra o caos. Não! E segurar um pouquinho, porque o bicho vai pegar logo, logo que ele leva, se a gente não fizer nada. E aqui a gente só vai segurar um pouco pra poder, como eu falei, ó. Deixe-os derrubar contra as nossas paredes. Outra vez. Desenvolvido. Desenvolvido. É solidariedade. Sua força vai se unir. Eu sou a paredes. As suas forças estão prontas para destruir as defesas. Mas eu recomendo que você enfrenta um inimigo entrentado que tem tempo para preparar. Desenvolvido. Não precisa. Perce-los! Desenvolvido. 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 Daughter of Ice. Serena Catherine. QueMom. Desenvolvido. Cveto. O que é isso? Arma-tossas! Bring them down! I go! Frost made it. Feel the freeze! A Motherland's pirates! Make war! Break them down! Annihilator! Repositioning! Wherever I'm needed. For the Fatherland! Ursus, Solja, Daj, Thor! Let's go! Follow the bear! Attach, Cobret! Attach, Cobret! Very well. Cold rises! Go! Cold, Cap, Gizmovites! I am the Blizzard! Armored Cossars! Armored Cossars! Pots of ice! March for Gizmov! Attack, Comretas! Follow the bear! Tis-Tis-Tis-Tis-Tis-Tis-Tis! viagem, implicitly늘 교ʻet domunda com a gods e o tronco! Tis-Tis-Tis-Tis-Tis. Vá! Corta aqui! Corta aqui! Corta aqui! Corta aqui! Vá! Corta aqui! Claim for the queen! For Kislev's honor! Almar Kostas! We both! Kislev and Jews! Kislev tem o forn! They die! Sons of Kislev! Land is power! Defenders of Kislev! Kislev and Jews! Bring them down! Choke on Ith! March them! I am the squad! Abandon the pain! Corre, 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 corre! In this position! Go with order! Slay them! Slay them! Armored Kostas! Make war! Bullsun command! Absolute power! It is so! Thing wants us! Slay them! Troop battle! Slay them! Slay them! Slay them! Return! Slay them! Stay them! Kislev and Jews! Jurn them! E a gente conseguiu fazer o batalha certinho né Os Cosas! E eu os anelio! Nós luchamos por Orsdon! Sim! Eu sou o direito, senhor! O esquerdo, o menino! Os armados de Kossard! Os direitos de Kossard! Os direitos de Kossard! Os direitos de Kossard! Vamos! Pra cá! Corpo, éy! Corpo! Comrade de Berêt... Corpo! Comrade de Berêt... Terminou uma agência... Armercosas! Eles morrem! Perfem! Findem o caminho! Moving! On o march! Eles morrem! A irmã Kistler! Armercosas! Kistler! A coisa nos avalia! Vencem! Corre que a vitória é nossa! E vencemos! A luta da luta! Custard! Vencemos com honra! Omeja a sua produção! Moving! O general inimigo foi amado na batalha, meu lord, e não pode mais levar suas trupe. Vencemos! Pega na casa sua vantagem! Vencemos! A vitória! A vitória! A vitória! A vitória! A vitória! A vitória! A Tzarina. A Ciccina. Mestre de Arte. Kislev endurece. Uma terra. Um dono de Kislev's grandes deuses. A Ciccina. Eles são uma pessoa. Usem as luzes. Forma para governar. Uma sombra da minha promessa. Define o caos. Não atirem. Eu vou. Bode. Porque você está na presença de celestes. Mestre de Arte. Tanto é que eu também vou começar uma campanha com o Katai. Deixe-nos discutir. Comércio. O sangue de vida de todos os países. É ainda mais importante que a guerra para alguns. Um acordo de trade está sendo oferecido por um poder rival. Um grande poder. Deixe-nos discutir. Um acordo com o Kislev. De quem é esse povoado? Um domínio nefasto. O Kislev. Alguém. Nós servimos do Mãe. Pense-me a sua obediência a mim. Ninguém vai me questionar. Eles são um povo. Não tem problema nenhum, cara. Na verdade... É uma burrice que eles estão cometendo, né? Mestre dos Amigos! Essa guerra fraticida que eles estão fazendo é ridícula. Olha só, eles estão levando tropas... Mestre dos Amigos! Mestre dos Amigos! Mestre dos Amigos! Estão formados a rumo! Estreta eles dentro! Mestre dos Amigos! Um reino. Um reino. Um reino. Eu decidi que vocês morrem. Seu armeia sofre nas condições mesmas que eles se encontram, meu Senhor. Mantenha-os em frente ou mais guerreiros vão cair aos elementos. Sua reina decreta sua execução. Eu não vou mais. Frosfang, bai! Um dono para toda a terra da Mãe. Com isso, estamos contra o caos. Ah, ah, ah... Ah, ah, ah... Não se preocupe. Um reino de Kislev. Você vai morrer! As portas do Bokka estão abertas para você. Seus esforços de guerra seriam fortes por a criação de um novo exército. Seus esforços estão prontos para destruir a defesa. Seus esforços estão abertos. Vocês são fortes. Seus esforços estão abertos. Seus esforços estão abertos. Vamos lutar por ursão! Vamos lutar por ursão! Olha só, eles colocam bem as... Olha só, eles colocam bem as... Vamos lutar por ursão! Vamos lutar! Vamos lá! Vamos lutar! Coce em um colegas! Vamos com a força! Vamos lá! Acredito! Tislevs vencedor! O poder absoluto! Os arcos! Coloque-os! Apenas os arcos! Sons de Kislevs! Kossars! Annihilate them! For mother Kislevs! For Kislevs! For Kislevs! They die! I am the Blizzard! Kossars! Godreads of the Perth! Burst them! Armat Kossars! Slay them! Entrem! Kislevs! Defenders of Kislevs! Frostmaiden! Walker of Ice! Obey the Orthodoxy! Sons of Kislevs! Kislevs! Kislevs... Kislevs! Kislevs! Kislevs andus! Kislevs! Sons of Kislevs! Kislevich! Estou indo! Outro homem, Sainz! Kislevich! Estou indo! Faça guerra! Slazen! 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 The people's rulers! Bring them down! The cross! Are mine! Armas Gossas! Armas Gossas! Armas Gossas! Armas Gossas! Comprimentos do The Bear! Retornando posições! Corpo com o Frank! Armas Gossas! Armas Gossas! Armas Gossas! Armas Gossas! Armas Gossas! Armas Gossas! Vai! Eu vou desligar! Eu vou desligar! Eu vou desligar! Estar para eles! De volta! Estou sem o seu lugar! Este vai ser usado para a volta! Estão projetando! Primeiro ponto de vitória está caindo. Construção-chave está... Está onde a construção-chave? Aqui. Então vamos para lá. Vamos lá. March for Kislev! Funda marcha! Funda marcha, Kislev! Kislev tenta for! Land is power! Chegamos na base deles. Oqueque a ortodoxia! Carina Catarin! Armas de Kossas! Funda marcha, Kislevites! Funda marcha! Funda marcha! Funda marcha! Funda marcha! Compre-ar, Kossas! Flazen! Nós lutamos por Ulsan! Armored Kossar! Wulftaf Kislevites! Vem com honra! Para a Mãe Kislev! Vem para Kislev! Armored Kossar! Kossar! Orsund! Malia! Daf! Tor! Kossumais! Kislevites! Moving! The Motherland's finest! For Kislev! Follow the bear! Burge them! Aiskan! Kislev! Aiskan! Defenders of Kislev! Aiskan! Kislev! Aiskan! Absolute power! I am the Blazer! I am the Blazer! I am the Blazer! I am the Blazer! Heta... I am the Blazer! I am the Blazer que um Saiyaj Santa! Olha que maravilha, hein? Economia no chão. Sarina Katerin of Kisnev. Higerov. Olha os ogros que dominaram esse território. Que nojo, hein? Resentimento cresceu! Queen of Kisnev. Um herói de Kisnev. Um herói de Kisnev. Ninguém vai questioná-lo. Fúria tribal. Eu não tenho que comer! Eu não tenho que comer! Região do caos. Esse clã aqui. Eu posso pegar essa região, né? Que é o Volksglat. E depois pegar a Praga. Mestre de Ice. Mestre de Ice. Pessoal você vai enfrentar o Fist de Kisnev. Que é o Resident Evil? Que é o Bruno! Que é o Bruno! Que é o Bruno! Que é o Bruno! Beleza, isso aqui é tranquilo, a gente já sabe como funciona, só quero chegar rápido Só o do império chegando junto para melhorar nosso andamento Onde estão, onde é a emboscada deles? Pra cá Oh, não Apenas para garantir a passagem. Define o caos! Apenas para ir para lá. Eu vou cortar suas mãos no chão. Com isso, estamos contra o caos. Sim. Você desculpa, Coven. Natural, eu falo com eles demonstrado. Só que está faltando só uma coisa. Como é que eu faço para jogar com o Império, hein? Minha emoção é só jogar com o Império. Então, estou ansioso para Mortal Impires para jogar com o Império. O resto é o resto. Então, a gente fez aqui o avanço principal, né? A gente fez o avanço principal. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um forte abraço para todo mundo. Se inscreva no canal do Ares. Curta a página do Ares Total A. Entre no grupo Total A Brasil. E fomos atacados ali. Nossa, um grupo do caos já roubou nossas cartas dele. Mas não tem problema não. A gente volta e pega depois. Só para me atrasar, né? Só porque eu ia pegar para a Águia ali. O Garof, né? Vamos ver o que aconteceu ali. Só porque eu estava na boca dos caras ali para... Pum! Você está perdendo os clientes. Não! Você está perdendo! Você está perdendo! Uma arma! Acho que ela estava aqui pertinho. Eles são uma, pessoas. Eles estão perdendo os mortos! Que ódio deles, hein? Ah... Esses demônios do caos, né? Ah... Próximo vídeo, a gente pega esses caras aqui. Um forte abraço. Fui!